Oi pessoal, tudo bem? Gente, que saudade que eu fico de vocês toda vez que eu fico vários dias sem gravar. Porque, sei lá, pra mim, estar gravando assim é como se eu estivesse conversando com vocês, é como se eu estivesse entrando em contato com vocês. Então, eu fico um tempo sem gravar, eu fico sentindo muita, muita falta desse contato, sabe? E já faz uns dias, acho que a última vez que eu fiz foi a maquiagem do carnaval, mas eu fiz bem antes do carnaval, então já faz alguns dias. E o motivo vocês já sabem, né? É sempre a mesma. Vou fazer um vídeo da Ricara, eu sei que todo mundo tá pedindo um vídeo da Ricara, eu vou falar sobre como que ela tá, quanto tempo que ela tá, peso, como que tá o desenvolvimento dela. Eu vou fazer um vídeo, mas eu vou fazer um vídeo quando ela estiver acordada. Ela resolveu dar um cochilinho, então eu corri aqui pra fazer esse vídeo, na verdade, e um vídeo de agradecimento a uma pessoa que eu amo demais, que é uma pessoa muito querida, que eu tive o prazer de conhecer até pessoalmente, e eu, claro, quero muito voltar aí pra Joinville e te encontrar novamente. Mas, assim, a Metina, que é a dona Dolora Boutique, como vocês já sabem, ela tinha viajado pra fora, e ela perguntou se tinha alguma coisa que eu queria que trouxesse de lá, e aí eu resolvi aproveitar pra pedir algumas coisinhas, encomendar umas coisinhas com ela, só que ela me deu tudo de presente. Betina, você é uma doida. Chegou nessa caixinha aqui, gente, que eu até postei no Face, quem me tem no Face, eu coloquei a fotinho lá, e aí eu resolvi vir compartilhar, na verdade, assim, fazer esse vídeo em forma de agradecimento. Muito, muito, muito obrigada, Betina. Você é uma doida, mandou muita coisa, e eu tô totalmente apaixonada pelas coisas, e sabe quando a criança com brinquedinho novo? Eu tô igualzinha. Então eu vim aqui mostrar pra vocês e agradecer. Bom, então, uma coisa que eu tinha pedido pra Betina, que eu tava louca pra testar, é essa base aqui da Himel, que é o Lasting Finish, que ele diz, assim, que é 25 horas, dura 25 horas. Essa base que eu tô usando, que por sinal eu gostei bastante, é claro que eu não vou poder falar dele agora, porque é a primeira vez que eu tô testando, mas eu amei, ficou muito bom, muito, muito legal na minha pele, e já tô com essa base desde, acho que era umas duas horas da tarde, e agora já são quase 8 horas. E achei bem legalzinha, depois eu faço resenha tudo pra vocês. Eu pedi também pra ela esse daqui da Covergirl, que é o Nature Luxe, tá? Essa daqui. Ela parece daquelas embalagens de BB Cream, tá? Mas é uma base, que tem uma composição com coisas naturais, e eu tinha pedido o Lash Blast da Covergirl. É da Covergirl, né? Todo mundo fala dessa máscara, e eu fiquei extremamente curiosa em testar ela, e daí a Bettina comprou pra mim, só que me deu de presente. Doido. E aí, uma coisa que ela tinha visto na minha lista de desejos, e que eu fiquei histérica, um batonzinho da MAC, que é o Please Me. Gente, é o que eu tô usando, só que eu passei na hora que eu fiz a maquiagem, que era... Então, eu falei pra vocês duas horas da tarde, e eu não retoquei do jeito que eu passei, eu até comi, fiz meu lanche da tarde, e ainda tá aqui nos meus lábios. Que é lindo demais! Eu tô apaixonada por esse batom. A cor é muito linda. Olha aqui. Tô meio rosado, fica um tono de boca, mas é uma cor muito linda, do jeito que eu gosto, e... Ai, é maravilhoso. O cheirinho desse batom aqui é demais. Ai, muito obrigada. Gente, esse daqui é um presente de aniversário adiantado pra mim, né? Porque eu faço aniversário agora em abril, mas é um presentão já adiantado. Aí, se não bastasse, as coisas que eu pedi pra ela de encomenda, e... E esse batom lindo, maravilhoso da MAC, que ela viu na minha lista, mandou mais coisinhas, e deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui é um body lotion, que tem um cheiro maravilhoso, eu não sei. Não sei de onde que é, mas ele tem um cheiro muito, muito gostoso. Bem que... Bem que podia inventar uma coisa assim, de vocês sentirem o cheiro também, né? Mas é muito bom, ó. Ele assim. Ela mandou esse trio de sombras lindo, da Rimmel, que é o Glam Eyes. Ele é o 761, Saphir Moonstone. Maravilhoso. Tô louca pra testar, ainda nem abri, fiquei com dó de cima, tô namorando ainda, né? Ela mandou esse bronzer, que é a coisa mais linda. Ele é da Prestige. Sun Baked. É um mineral, Bronzing Powder. E é lindo. A embalagem já é linda, né, gente? Agora, olha só que coisa mais linda. Deixa eu chegar pertinho, não sei se vai pegar certinho. Mas é, começou a chover. Olha que lindo. Olha só, gente. Que lindo. Super pigmentado. Maravilhoso. E tem cheirinho bem... Tem cheirinho de coco. E gostoso. E, nossa, tem algumas coisas que eu nem tirei o lacre, nem nada ainda. Esse daqui, que é um Love Beauty Glitter Eyeliner. Vou fazer uma maquiagem com ele, olha. É um glitter. Em gel, assim, ó. Deixa eu fechar a janela aqui, deixa eu ver. Vou até. Então, bronzer, que eu mostrei. Ah, o delineador glitter, que é esse dourado. Não sei por que tá fazendo uma sombrinha pra cá, mas tudo bem. Esse daqui, que eu não abri ainda, também é um delineador. Deixa eu abrir. Vamos abrir, né? Como eu falei pra vocês, chegou e eu ainda tô... namorando. O delineador também é da Prestige. E ele é marrom. Olha aqui. Ah, ele é marrom. Olha só. Não sei se vai pegar aí. Delineador líquido. Na cor... Eclipse. É um marrom, mas ele é um marrom metálico bem bonito. Esse gloss da Jordana, não conhecia esse gloss ainda. É lindo, lindo, lindo. Olha aqui. Ai, gente, não reparei na minha unha. Eu preciso fazer hoje. Tem um brilho muito lindo. Ai, que cheiro. Que cheiro gostoso. Ele é um rosa, mas tem um glitter muito lindo. Eu não sei. Parece um... Não fui tapouro. Não sei se vai pegar aí. É coisa linda, linda, linda. Ai, eu amei demais. E esses dois batons lindos da New York, New York Color. Acho que é New York Color que fala, né? N... N... W... C. Um é o... 409, que é um Freshly Pink, que é uma cor linda. Ah, não vou... Ah, não vou... Ah, não tá lacrado, tá? Então, depois eu abro pra vocês. Eu vou fazer resenha. Mas ele é um pi... Olha, um rosinha lindo também. E esse outro, que ele é a cor mousse. Olha que lindo também. Ele é um tom mais puxado por um marronzinho. Não, aqui, ó. Me dá pra ver melhor. Também lindo. A embalagem também é super linda. Olha, o biretinho dela. Betina, muito, 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 muito obrigada. Eu amei tudo. Ai, eu tô... Assim, hoje eu vou ficar namorando aqui, ficar testando, ficar vendo. Mas eu amei essa base, gente. Depois eu vou fazer uma resenha aqui. De primeiro, assim, de primeiro, digamos que... De primeiro contato, eu gostei muito dessa base. Que eu vi muitas resenhas falando sobre essa base. Eu fiquei muito interessada. E eu gostei muito. A cor ficou perfeita. Essa cor parece, bem escura. Mais escura do que a minha pele. Mas ficou muito... Ficou perfeita na pele. Eu gostei bastante. Agora, essa da Cover Girl eu ainda não testei. Mas eu tô louca pra testar. E amanhã eu já testo. Tá bom? Então, só vim rapidinho pra compartilhar com vocês e agradecer a Betina por todos os presentes. Não sei quando que esse vídeo vai ao ar, mas provavelmente vocês já vão encontrar a nova coleção que eu fiz um post da nova coleção do Dara Boutique lá no blog. E esse daqui é um dos brincos da nova coleção que é o máximo de lindo. Olha só. É um vermelho com um animal print. Tá? E o outro lado ele é diferente, tá? Então, assim, ó. Grandão. E o outro lado ele é mais discreto. Lindo. Ah, eu amo brinco assim. E é isso, então. Confiram lá na Adora Boutique a nova coleção Sandra Haroon. Tenho certeza que vocês vão amar. Um super beijo. Muito obrigada, Betina. Você sabe o quanto eu adoro você. E é isso. Beijão, beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.